Alô! Está no ar, Pulando a Seca. Pulando a Seca é uma produção coletiva. Hoje, dia 15 de junho de 2000 e hoje. O apresentador sou eu, Daniel Sultorianse, médico. O programa Pulando a Seca é uma produção coletiva e vamos continuar hoje com o relato histórico do tempo da ditadura militar, um tempo cinzento. O Brasil tornou-se um quartel cinzento. E vamos dividir esse período de 78 a 85. Os programas anteriores foram de 64 a 78. Uma história, fatos cruéis, difíceis. Vamos convidar mais uma vez uma pessoa que viveu intensamente essa história. O doutor Modesto da Silveira. Vem por lá a Seca, Modesto da Silveira. Doutor Modesto da Silveira. Daniel, este agora é o meu papel. Prazer em rever-lo. Claro, é sempre um prazer rever Modesto da Silveira, que viveu essa história ao vivo. Modesto, então, vamos continuar essa nossa série, da Silveira. A Patícia ditadura militar entre mil novecentos e sessenta e setenta e oito até 85. Modesto, a palavra é tua. Meu caro, a gente não viveu. A gente sofreu o período, né? E você está provocando um dos piores períodos que foi. Dos piores, eu diria, porque foi num crescendo. E nesse crescendo, esse período de 78 a 85, teve o seu ápice em termos de Estado terrorista, em termos de terrorismo de Estado, isto é, terrorismo praticado por agentes da ditadura. Vê bem, em 78 havia um movimento nacional pela anistia, isto é, por uma tentativa de reconfraternização do país. E era tal o movimento que a ditadura não resistia. E havia, portanto, a esperança de que naquele período nós conseguíssemos uma lei de anistia. Aliás, foi por isso que insistiram muito. E eu acabei sendo candidato, bem eleito, aliás, o mais eleito dos chamados progressistas de 78, para a Câmara Federal dos Deputados. Pois bem. E foi tal entusiasmo que, embora a oposição, a única oposição permitida, que era o MDB, tenha tido quase 5 milhões de votos a mais do que o partido da ditadura, que era a Arena, apesar disso, eles fizeram uma precária maioria por causa dos biônicos e semi-biônicos, isto é, aqueles que eram nomeados ou meio nomeados pela ditadura, fizeram a maioria artificial, mesmo assim, moralmente, nós éramos maioria e conseguimos fazer, passar uma lei de anistia, que não era a que o povo pedia nas ruas, mas era, pelo menos, a que aliviava bastante as tensões, liberando os presos das penitenciárias e permitindo o retorno de milhares de brasileiros que foram obrigados a sair do Brasil para não serem mortos, torturados, desaparecidos. Foi bem, em 78, então, eu estava até no hospital, eu estava recolhido ao hospital, acabei negociando minha saída para ajudar, não só na votação, mas no encaminhamento de votação do projeto de anistia, que acabou aprovado por maioria no dia 22 de agosto de 78 e assinado, formalizado pelo ditador no dia 28 de agosto. Lei 6.8.3 de 79. Pois bem, mas esse, em contrapartida, eles aceleraram o terrorismo, sabe como, Daniel? Houve, nunca vi tanto terrorismo junto, não houve só bomba por todo o Brasil, mas, principalmente, Rio, São Paulo, Brasília, porque são as capitais políticas mais importantes, então, aí, o terrorismo se intensificou mais do que no resto do Brasil. Por exemplo, bombas em jornais, em revistas, bombas na, já tinha havido na CNBB, depois houve na ABI, na OAB, inclusive, com morte da dona Lida, no caso da OAB, e houve, por exemplo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, também, tudo isso só para falar no Rio de Janeiro. Em São Paulo, alguns jornais, também, e em Brasília, houve em toda a W3, que é a principal via da capital, na Asa Sul, nessa, até todas as bancas de jornais que exibissem um jornal ou uma revista dando alguma coisa crítica ou de que a ditadura não gostasse, aquela seria explodida como foi, como foram, aliás, em quase toda a W3. Enfim, eu não saberia lhe dizer quanto ato de terrorista houve naquele período de maior terrorismo de Estado. De qualquer maneira, nós conseguimos ir saindo de uma ditadura tristemente negociada na medida em que a gente conseguiu, através de milhões de pessoas nas ruas, no Rio de Janeiro, parece que um milhão ali na Presidente Vargas, Rio Branco, etc., um milhão de pessoas. Chegou, começou com 100, 500 mil, um milhão, um milhão e meio previsto em São Paulo. Enfim, com essa manifestação evidente de que a ditadura não podia mais suportar aquela situação, eles acabaram concordando em fazer uma eleição, uma eleição da forma que eles achavam que seria menos delicada para eles, saindo devagarinho daquele peso ditatorial. Negociaram de tal maneira haver uma eleição pelo Congresso, não queríamos diretas já, acabaram fazendo a eleição pelo Congresso, pelo qual se elegeu um candidato honesto, comedido, que era o Tancredo Neves, e para vice um, que foi o Sarney, José Sarney, e que tinha sido, durante muitas gestões, tinha sido líder da arena, isto é, líder da bancada da ditadura, no Congresso Nacional. Pois bem, é claro que isso, coincidentemente, exatamente no dia em que o presidente, depois, o presidente eleito pelo Congresso, o Tancredo Neves, já tinha rodado o mundo se apresentando como o novo presidente do Brasil, eleito, moralmente eleito, quando ele retorna, coincidentemente, ele tem um problema de saúde grave, é recolhido ao hospital. E outra vez, coincidentemente, ele morre praticamente no dia da posse. Coincidentemente, o vice-presidente, que tinha sido líder da ditadura, assume o poder. E o pior é que, coincidentemente, logo a seguir ao fim do mandato do José Sarney, foi eleito um homem conhecidíssimo na história ética do país, chamado Collor, apoiado por todas as forças ditatoriais. Maurício, você que viveu intensamente esse período histórico, qual é o teu perfil, a tua visão do general Figueiredo? Está dizendo um pouquinho a tarde, mas qual é a tua visão do perfil? Olha, você faz uma pergunta interessante. Comerir Figueiredo. Talvez valesse a pena a gente fazer uma avaliação do perfil de todos os generais que passaram pelo poder na época. Mas ele, como foi o último, e foi quem assinou a lei de amnistia, e foi quem teve que entregar o poder, ele enfrentou uma situação complicada, porque, por um lado, o Brasil e o mundo impunham um retorno ao processo democrático. Por outro lado, os radicais, os torturadores, os assassinos, impunham uma radicalização. e ele ficou pressionado entre o povo do Brasil e do mundo e aqueles terroristas de Estado que o pressionavam. E, claro, ele tinha, nessa época, ele tinha, um dos assessores principais, que era o Golberia, considerado um homem muito inteligente, alguns dizem até genial, mas que foi o homem que deu suporte a maior parte da dita, suporte teórico, filosófico, digamos assim, durante a maior parte da ditadura. É claro que o Figueiredo, ele próprio se expressa, o Figueiredo era um homem que dizia as coisas assim, eu gosto mais de cheiro de cavalo que ele adotava, do que cheiro de gente. isso mostra bem a psicologia do dirigente do povo. Se ele não gostava do cheiro do povo, mas gostava do cheiro do cavalo, ele sabe, ele sabe muito bem o tipo de cavalgadura que cada um prefere quando tem alguma forma de poder. Acho que ele foi fraco, muitas vezes indeciso e que realmente não tomou uma posição ou contra assassinos e pela ditadura ou afinal de contas. Ficou indefinido. Eu penso que o Figueiredo, o general Figueiredo, entregar o poder é uma coisa totalmente contra o general. Mas ele é realmente uma pessoa fraca com aquela pose só pose. Mas o coronel Gouberi era um pouquinho mais perto porque suportou filosoficamente o tempo da ditadura. Mas o Gouberi sabia que se o Figueiredo saísse ia continuar tudo igualzinho com o Sarney, com o Coder, etc. Ele tinha noção disso. Os generais do poder não tinham a menor noção. O poder é poder agora e acabou. É meu. Eu e meu. e o Gouberi avaliou que a continuação da ditadura econômica militar ia continuar como continuou até hoje. Os militares tomaram a justiça, a verdade e esconderam tudo. e o Gouberi foi o homem, na minha visão, que trouxe todo o poder econômico multinacional para o Brasil. Ele abriu as portas. É uma espécie de 12 ou 6 do século 20. Estou errado. Concordo com você que a ditadura econômica nunca deixou de ser exercida. Ao contrário, ela se reforçou a ponto de entusiasmar tanto o poder econômico que houve membros do poder econômico que financiavam, davam dinheiro, davam carro, davam a sua presença moral. Dizem até, com nomes mencionados pela história, que houve alguns que tinham prazer até de participar de sessão de tortura, torturando, inclusive um estrangeiro chamado Boile Sem. Foi bem. Ela é o dono da UTAGAR, não UTAGAR. Olha, se você verificar o problema do poder econômico nessa época, você pega, por exemplo, eu próprio tive que escrever um livro a respeito do Ludwig, que eu chamei no meu livro, Ludwig, o imperador do JARI, mostrando o poder econômico que fazia dentro desse país, escravizando, subordinando autoridades e corrompendo quem bem queria no Brasil e no mundo, ao ponto de, para eu escrever esse livro, tive que pesquisar, sabe onde? Para saber a verdade brasileira, nos Estados Unidos e no principal dos paraísos fiscais, que é a Suíça. E lá, esse primeiro contato me impressionou muito e vale a pena um dia você abrir uma discussão aqui a quem quiser. Chame o banqueiro que quiser e um economista que entenda disso e chame quem quiser. Se me chamarem até para participar, eu terei o maior prazer. Então, poder econômico era, não há dúvida, dominante. Então, a ditadura militar ampliou barbaramente o poder econômico na multinacional nesse país grande e rico. Você conseguiria dar o perfil de cada um dos generais que foi, assomou o poder desde o castelo branco? Olha, muito rapidamente, é claro, de forma um tanto subjetiva, porque eu não tenho tantos dados concretos até para mim. De qualquer maneira, eu diria o seguinte, Castelo Branco talvez fosse o melhorzinho intencionado deles todos. Tanto que o primeiro ato dele não tem número, sugere ato institucional, não é número um, dois, três. É um ato institucional. Aparentemente, ele queria parar por ali ou pouco além dali. Pois bem, mas a onda foi tal de radicalismo da ultradireita e do poder econômico que ele acabou aceitando e passou a numerar o dois, o três. E até o pior de todos, que é o mais cinco, que envergonha. Um jurista, quando lê, se ele não conhecia, ele não acredita no que lê. Então, você coloca aquilo... ele seria, digamos, ele entrou, ele se deixou levar pela onda de radicalização, exploração, abuso dos direitos humanos. Então, o general fraco também? Foi, acho que ele foi fraco ou não teve, ou se sentiu fraco não tendo o suporte da maioria dos generais que mandavam no país nessa época. Pois bem, tanto que... ele ficou dois anos no poder, até 67, 67. O aviãozinho explodiu. O aviãozinho bateu no outro avião de um tenentinho, depois veio... Manderson, então você coloca que os generais do poder e do plantão escolheram o castelo branco por ser fraco. Foi uma escolha intencional. Olha, eu não conheço, é claro, as negociações privadas que eles fizeram entre os poucos generais que decidiam tudo na época. Fala-se no alto, o altíssimo comando que seriam de 11 generais, seriam 11 generais que decidiam tudo para esse país. Eles eram o poder executivo, eles eram o poder legislativo e eles eram até, em grande parte, o poder judiciário. Era o poder único da ditadura. Mas nesses 11, alguém foi escolhido e você acha que a escolha foi o cara que era mais condescendente, mais fraco para tomar o poder. A primeira etapa, o poder, e uma pessoa mais fraca que suportaria tudo. eu acho que era sempre escolhido aquele que conseguia reunir o maior número de estrelas em termos de generais, quatro estrelas, à sua volta. Esse era o homem que tinha habilidade, tinha capacidade de ser eleito entre os demais coleguinhas do time de 11, do time de 11 generais de quatro estrelas. Um era escolhido e os outros dez faziam o quê? É claro que os outros dez eram escolhidos para serem o segundo homem do poder. Cada um dos outros era um segundo homem do poder. Pois é, o segundo homem parece que era muito mais forte que o primeiro homem. podia ser, porque os outros dez somados certamente podiam reunir mais força do que um isoladamente e que não tivesse habilidade ou inteligência suficiente para isso. Tanto que você vê, logo depois foi escolhido um homem que eles sabiam que era um homem que gostava muito mais de, digamos, de jogo, de jogo carteado, jogo de azar do que do jogo político de dirigir uma nação continente como o Brasil numa situação daquela. Foi o Costa e Silvio. Então, mais uma vez a escolha foi o mais fraco. Foi o mais? A escolha, mais uma vez, a escolha foi o mais fraco. O zolgador de cartas. Aparentemente, sim. Porque ficaria muito mais fácil de ser dominado e dirigido pelos demais. E outra coisa, o Costa e Silva acabou, como você sabe, sendo afastado ou, quem sabe, adoecido. Quer ver uma coisa curiosa? No dia em que os bons pesquisadores, os historiadores, sobretudo, resolverem pesquisar, essa história vai sair muita coisa nova, sobretudo, se ele pesquisar, cautelosamente, um processo na Marinha, chamado processo Bom Burguês Jorge Vale, para eles verificarem nos meandros, porque foi que ele foi adoecido, caído e substituído por três generais por um período, oficiais generais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Os três oficiais generais mais poderosos assumiram o lugar dele durante a sua doença e a sua morte. Fala um pouquinho do processo do Bom Burguês. É um processo que correu na Marinha, prendeu inúmeras pessoas. Bom Burguês foi um bancário, um gerente de Banco do Brasil, muito inteligente, e esse gerente, ele era um homem progressista de esquerda e contra a ditadura. Então, ele resolveu fazer algumas manobras, alguns jogos que todo banqueiro e até bancários aprendem a fazer, de arranjar dinheiro de algum modo e ele arranjou dinheiro de algum modo para ajudar os perseguidos políticos, sobretudo algumas organizações de esquerda que lutavam contra a ditadura e arranjou dinheiro para isso. Quando foi preso, torturado, ele tinha uma importância muito grande em um dos paraísos fiscais, tinha ajudado algumas organizações de esquerda, tinha uma importância grande no paraíso fiscal, umas autoridades, eu não sei o tipo de conversa ou negociação que ele teria tido para salvar a sua pele, quem sabe a sua vida e quem sabe um mínimo de tranquilidade a sua família, a verdade é que nós soubemos que obrigaram que ele, a mulher dele fosse com ele enquanto ele preso aqui na ilha das cobras não, na ilha das flores, flores, flores e cobras ali não faz diferença, ali é tudo cobra mesmo, não há, aqui em São Gonçalo, é aqui em São Gonçalo, a ilha das flores, ele estava preso aí enquanto isso levaram a esposa dele à Suíça com os poderes necessários para liberar tudo, todo o dinheiro que foi liberado e segundo consta, mas o processo teve que desaparecer da auditoria, desapareceu, não sei se já reapareceu, pelo menos para fins de arquivo, hoje nós temos em Brasília, para você saber o que ocorreu lá, mas ocorreram coisas tão estranhas como esta, por exemplo, a própria esposa do ditador e filho do ditador estão lá envolvidos em acusações tais, que na minha, no meu ver, a marinha teve a ilusão, teve o sonho de quem sabe fazer o ditador seguinte, não conseguiu, porque afinal era um monopólio de general quatro estrela do exército, não conseguiu, mas de qualquer maneira alguém conseguiu tirar o dinheiro do paraíso fiscal e a gente não tem detalhe sobre a contabilidade desse dinheiro, um bom historiador pode nos ajudar a descobrir as fontes, eu dei a principal, mas há muitas, as principais eu dei, posso até dar mais alguma que não vem muito ao caso agora. agora nós, dos três ditadores que passaram por um período, foi o Lira Tavares do exército, Souza Mello da aeronáutica e o Radmacher Grunewald da Marinha. Os três patatas. Os três daquele período de meses na ditadura. Em seguida, elegeram, se eles elegeram o seu coleguinha para assumir o serviço, que foi aí já o Garrastazu Médici. Exatamente. E o Garrastazu, dentro desse crescendo de ditadores, na minha opinião, e pelos fatos que eu presenciei, vivenciei e sofri, porque foi nesse período que eu também fui sequestrado e torturado no doicode da rua Barão de Mesquita. foi bem, na minha opinião, ao meu ver e ao meu sofrer, foi o pior dos ditadores. Em termos de violência, em termos de criminalidade, em termos de tudo que você possa imaginar. E foi um período em que as pessoas desapareceram, às vezes, organizadamente. Você está vendo aqui, acabou de ser um livro aí, chamado A Guerra Suja, de um tal Cláudio Guerra, que foi o homem que ditou a guerra suja da qual ele participou. Era um delegado do Espírito Santo e que virou o matador mais eficiente e mais reincidente do período, matando quem eles queriam. Ele calcula, talvez, que deva ter matado pessoalmente cerca de 100 pessoas, inclusive todo o comitê central do Partido Comunista, 10 ou 12, membros do comitê central do Partido Comunista Brasileiro, inclusive, 10 deles levando para serem incinerados nas usinas de açúcar de campos. Porque o Partido Comunista tinha adotado um critério de segurança deles. Fizeram o seguinte, como todo mundo teve que sair do Brasil, inclusive, todas as lideranças, eles reservaram ou arriscaram o nome de alguns grandes nomes para ficarem aqui, dirigirem de dentro, correndo risco e correram e sofreram risco e foram mortos. E uma direção substituta ficaria no exterior para o caso de poderem ou terem que vir para o Brasil. Pois bem, e aí foram, alguns deles eu conheci, foram ou seriam meus clientes. Por exemplo, sei lá, Luiz Maranhão, o Luiz Maranhão, que foi um político importante, professor universitário, o João Massena, que era um político, um herói de guerra do Brasil, da Segunda Guerra Mundial, sei lá, Davi Capistrano, foi um homem de Pernambuco, foi eleito deputado duas vezes, se não me engano, deputado, e tantos e tantos outros num total de doze, se não me engano, dentre esses. E olha, vou lhe dizer uma coisa, cada um tem uma história tal, que se revelada e contada, você vai ver os absurdos cometidos e o, sabe, e o sentimento de humanidade que te invade e faz você chorar. Bom, Desso, então, continuando, bom, então, Carcelo Branco, ela é inzeno. O seguinte, Silva, gostava de Zulgo, de Carcelo, Carraça Azul, gostava de futebol. E o futebol, não só de futebol, mas de futebol também, do fundo do poço, da tortura, porque ele sabia de tudo. cada um foi escolhido por alguma coisa menos par. O militar escolhido nunca fez uma guerra. A guerra é uma guerra de conquista política. política. Então, o escorido é um, um terço, o mais iseno e o mais fraquinho. Mas o Zulgo político autoritário estava na mão daquele grupo maior. E quanto mais a situação fosse radical, mais radical eles seriam também. Então, foi substituído o Carraça Azul pelo Geisel. Você, e o Geisel? Olha, o Geisel eu conheci um pouco melhor, não só o Geisel, como o vice-ditador, que era o Alberto Pereira dos Santos. O Geisel tinha outro irmão que mandava também. O Geisel tinha tido, tinha, bom, a família dele tem militares, inclusive generais, de maneira que tinha um apoio do mesmo modo que outros, não é o único. De qualquer maneira, ele foi escolhido entre eles, por tudo isso que você falou e tudo isso que nós já falamos, ele foi escolhido, parecia, eu o conhecia melhor do que os outros, a ele e ao vice-presidente, porque eles tinham sido os dois, tanto ele, o Geisel como o Adalberto tinham sido ministros do STM e a gente ali estava diariamente discutindo e debatendo com eles, né? E dava para, deu para perceber por observação que ele era um homem radical, mas não era burro. Ele procurava realizar um governo duro, radical, dentro da linha filosófica capitalista e de Estado brutal, Estado até terrorista mesmo também, mas era um cara talvez um pouco mais inteligente do que os outros, de qualquer. Bom, já falamos no lugar, vamos sentar hoje, já que é de 78 a 85, o Figueiredo e o Gobrerio. Olha, Figueiredo, que foi o último, foi depois do gás eu vejo Figueiredo, de 79 a 85. Foi o período da abertura radicalizada. Por um lado, o povo do Brasil e do mundo, a intelectualidade estudante numa luta, igreja, os advogados, os jornalistas, todo cidadão de bem lutava contra a ditadura e queria o seu fim. Mas, ao mesmo tempo que estava isso, a direita, a ultradireita desesperada lutava por fazer terrorismo e forçar o governo a voltar atrás e manter o Estado terrorista. E, nessa luta, eu acho que nós fomos ganhando sempre um pouco devagarinho, não só pelas eleições, o povo mostrando pelo processo eleitoral, que, apesar de eles terem um poder legislativo artificialmente majoritário, as urnas mostravam que o povo votou contra a ditadura. Mas, nesse período, teve a mudança. Mas, teve, por exemplo, a direita, a radical, que ele explodiu o gasômetro, a morte do torturador, morte, que é o Frei Uri. Olha só, como é que você vê a morte do Frei Uri, que é um homem maior que o General? Imagina você, esse homem que era o principal torturador, assassino. É o príncipe da tortura. Mas, ele tinha as contradições dele, porque cada um deles pretendia ter mais poder do que, na verdade, tinha. E, com isso, ele saía daqueles esquemas fortes, grandes, perigosos e assassinos do conjunto de generais e policiais que tinham prestígio. De qualquer maneira, acho que ele teve muita pretensão e, segundo agora, sabemos, inclusive por esse livro que se chama A Guerra Suja do Cláudio Guerra, ele diz que o Fleury, além de ser assassino, torturador, ele era também um viciado e teriam até se aproveitado de um certo momento em que ele teria pretensões a um poder que ele não podia ter, que eram muitos concorrentes ao mesmo poder. Eles acabaram decidindo que ele deveria desaparecer e arranjaram aquela morte dele no tal barco. O Fleury era uma ameaça ao poder. Era uma ameaça a vários detentores do poder da área militar e civil. Então, como ele era muito pretencioso, fazia tudo, tinha feito tanta coisa, tinha tanto segredo à mão que ele pensava que era dono do poder também. E, com isso, ficava pretencioso e não foi tolerado. E, segundo este assassino de, talvez, uma centena de pessoas, esse Cláudio Guerra, eles acabaram decidindo que ele deveria ser morto como foi. E foi morto. Não é? Então, quanto a esse Fleury famoso, ele era famoso em toda parte, com um grande articulador de tortura, assassinato e desaparecimento. Então, vamos mudar de famoso para famoso. Falando do Tice, Príncipe da Tortura, o César Fleury. E o outro famoso que foi um herói era o famoso César Macaco. Ah, sim. Este realmente foi um herói ético, um herói da ética dura. Ele era capitão-major da aeronáutica e lá havia um outro homem, talvez igual ou pior do que o Fleury, se é possível ser pior, que era um brigadeiro chamado Bournier. Brigadeiro Bournier, não sei quanta coisa, desde o assassinato do Andrew Jones, arrastado em jipe aqui, tendo que cheirar a boca de cã de descarga de um jovem chamado Andrew Jones, que por ser filho de uma grande Zuzu Angel, que era reconhecida como uma mulher internacional de moda e um pai americano, se não me engano, até tinha sido da corte americana, eu sei que só por isso muita coisa acabou vindo à tona. Mas, voltando ao centro da questão, que é esse brigadeiro Bournier, ficou famosíssimo, um dos projetos dele seria sair explodindo o gasômetro no Rio de Janeiro e culpar uma organização de esquerda de todo o país e justificar na contrapartida e justificando matar todos. Seria, então, morte de milhares e milhares de pessoas por essa montagem que ele pretendeu fazer. a sorte é que dentro do grupo do Parasar, que era um grupo supostamente criado para salvar vidas, ele queria destruir vidas de todos aqueles que incomodassem a ditadura. Pois bem, então, esse homem fez um projeto e quando expôs o projeto aos seus subordinados do Parasar, da Aeronáutica, houve um que era um homem digno, um homem de bem, o chamado Sérgio, todo mundo só chama Sérgio Macaco, parece que ele até gostava, era um homem de bem íntegro, ele não suportou, se recusou a fazer estas coisas, jogar preso político no alto mar, jogar, enfim, destruir o gasômetro, ele, em vez de fazer isso, ele denunciou isso, denunciou, inclusive, para grandes figuras da Aeronáutica, como o famoso brigadeiro Eduardo Gomes, ele denunciou e pediu uma providência e realmente aí, isso acabou explodindo e ele não conseguiu fazer a explosão do gasômetro e eu cheguei a ver depois, esse homem herói que salvou não só o patrimônio, mas sobretudo a vida de milhares e milhares de brasileiros, que é o capitão Sérgio Macaco, esse homem, olha, eu depois vim a conhecê-lo, fiquei impressionadíssimo com a dignidade e a integridade daquele oficial, ele denunciou, foi perseguido por isso, foi processado por indisciplina, por falta de cumprimento da ordem e do dever do Burnier e eu vi esse homem sentado no banco dos réus na segunda auditoria da aeronáutica, mas lá estavam também alguns oficiais de bem e digno, inclusive o brigadeiro Eduardo Gomes que estava lá sentado na audiência para mostrar que ele não estava podendo fazer nada, mas moralmente ele estava dando suporte àquele capitão que era um herói da ética e um herói da sua, da dignidade das forças armadas, um homem salvando a dignidade de uma instituição tanto quanto outros que sofreram partir, sei lá, sei lá quantos generais, coronéis, brigadeiros, almirantes se recusaram e foram por isso processados e até torturados e até assassinados por isso. A verdadeira história de todo esse terrível período, espero que a gente tenha acesso a ela para aprender a nunca permitir que se repita quando agora nessa comissão da verdade nós pudermos ter acesso a coisas que foram sempre sigilosas e proibidas. Essa comissão da verdade aí traz uma esperança, não só uma esperança de presente, do paro presente, inclusive as pessoas que estão dependendo de provas para provar que é viúva ou que é órfão ou que tem direito a humanistia, não é? Mas também para o futuro, para as gerações futuras, evitar que esse desastre não ocorra mais na história das gerações futuras. E estamos com muita esperança nessa comissão da verdade. A gente tem que conhecer a história para que a história não repita exatamente o que aconteceu. Se eu não tiver a história há o perigo de repitação, pior ou igual. Você imagine, Daniel, se fosse proibido, fosse sigiloso o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e o Hitler, se fosse proibido. nós não saberíamos todo o sofrimento, como repará-lo e não saberíamos também como tentar evitar que isso se repita no futuro e como tentar evitar as novas ditaduras que copiaram Hitler como a sequência de ditaduras da América Latina num certo período que interessou ao grande império da economia mundial, não é? Então, se você não sabe é como se você não sabe o que é que o seu pai tem de doença, sua mãe, seu irmão e não pode sequer procurar um médico para ele. Enfim, Daniel, é uma coisa tão séria, tão grave que às vezes eu fico repensando na história da quais são, qual é a maior estupidez humana ou quais são elas. Vamos pensar nisso e ver se a gente continua. José, Modesto, aquele período histórico com as ditaduras militares em quase todos os países na América Latina, os militares são muito ruins em fazer uma guerra, mas são muito bons em tomar o poder e massacrar a população. São os famosos generais de espada virgem, isto é, virgem de guerra, mas sujas internamente. Modesto, então, na semana que vem vamos continuar essa série história com você, com emoção, prazer e colocar o que aconteceu após a ditadura militar no Brasil. As consequências, mas antes você podia contar nesse período de 78 a 85 os casos que você percebeu e viveu pra a juventude saber o que aconteceu de fato, não historicamente, o real. Então, semana que vem vamos continuar. 78 a 95 com os fatos que você viveu. Modesto, agradeço mais uma vez, o Brasil agradece a você. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês.